Bora trabalhar que esse sabadão vai ser pegado E a primeira missão do dia é carregar essas pedras Isso aí foi o resto que sobrou que não serve pra nada Mas deixa comigo que eu já sei o que fazer que eu sou o rei da gambiá Vou catar tudinho e vai servir de aterro pra existir o que eu tô fazendo E antes que algum babão venha dizer alguma coisa isso aí é refugio É a pedra que não ficou legal e não serve pra nada Agora deixa eu trabalhar que o negócio tá pegado Eu vou dar umas 30 viagens No mínimo Eu digo é cuida menino E aqui é basicamente isso Peguei a pedra agora eu vou colocando aí Agora pensa nos paralelos feios Pelo amor de Deus era pra ser quadrado e tá redondo Nem para essa da minha terra lá de Serrinha das Predeiras Ali sim é uma pedra de qualidade Mas como não tem tu vai tu mesmo vai ficar basicamente assim E como aqui o trabalho não para Agora é hora de colocar os galos no passeador pra tomar aquele velho banho de sol Turma aqui a muda tá demorando demais Tem galo que tá saindo a prestação E eu já tô agoniado Doido pra começar os trabalhos Tô com um bocado de frango novo aqui Mas eu só gosto de mexer nos frangos Quando já estão com 27 meses Frango de 14 meses eu não quero nem olhar Agora bora aprender a fazer um xerém de qualidade E se você tá comprando seu xerém É hora de comprar só o milho e fazer em casa O que essa é mais uma do Rei da Gambiarra Coloca no liquidificador e vamos dar aquela chacoalhada Aí você me pergunta Será que dá certo? É claro que dá meu amigo Eu já testei O xerém tu vai deixar na medida que tu quer Eu vou deixar um pouco mais fino E no final de tudo ele fica desse jeito Produto diferenciado Agora vamos testar Quem vai gostar é o dono da casa de ração Que eu tô ensinando essa gambiarra Gambiarra testada e aprovada com sucesso Eu digo é cuida menino